Senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos com o Pai de Cristo. Vamos falar nesse vídeo da encrenca, né? A birra de Silas Malafaia contra Marcos Feliciano, contra Bolsonaro, contra Nicolas, contra também Magno Malta. Ele tá jogando pedra pra todo lado e ele diz que não tá entendendo mais a cabeça dos cristãos. É, ou os cristãos não estão mais entendendo a cabeça dele. Ele gravou um novo vídeo e Bolsonaro também se manifesta. Os filhos se manifestaram e agora também o próprio Bolsonaro se manifestou. Eu falei que Bolsonaro tava se preparando pra se manifestar, lembra? Não tem jeito, vai, se manifestou e Bolsonaro foi curto e grosso, como sempre. Mas deu o recado exato para o pastor Silas Malafaia que eu acho que foi uma pancada, né? E o Silas não sei se vai gravar outro videozinho, né? Que ele gosta de gravar vídeo. Lembrando que o Silas gravou 30 vídeos contra o Pablo Marçal e contra o Boulos não saiu nenhum ainda. Pelo contrário, tá atacando todo mundo. Vamos ver aqui então o Silas. Vamos ver então o novo vídeo do Silas e depois eu dou a resposta de Bolsonaro na lapada. Bora! Esse vídeo é um vídeo direto pra meus irmãos evangélicos. Eu quero dar conselhos da parte de Deus pra você. Se você quer jogar fora e menosprezar, não é um problema meu. Vamos começar? Vamos. Capítulo 4, versículo 6 diz o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Não tem diabo, não tem ideologias, homens, perseguição que possa destruir o povo de Deus. A ignorância dá poder ao diabo. A verdade liberta. Mas a ignorância não dá só poder ao diabo. Dá poder a homens maus, perversos. E dá poder ao diabo te enganar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz que porque existem obreiros que fraudam e até o diabo se transfigura em anjo de luz pra te enganar. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, eu vou citar o final. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro tá falando? Se você ler a partir do versículo 16. Pra você não ser enganado pelas suas próprias heresias ou pela heresia de outros, ou por homens abomináveis, você tem que crescer de maneira igual na graça e no conhecimento. Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento, você entende o mundo de Deus. Então, permita-me, meus amados, dizer. Eu tô, assim, de boca aberta de ver o que que tá acontecendo com o povo de Deus hoje. O povo de Deus tá agindo por paixão. Deixa eu te falar a diferença entre paixão e amor. O amor é profundo e duradouro. A paixão é violenta, superficial e de pouco tempo. O amor manifesta o caráter de Deus. A paixão manifesta aquilo que há de mais poderoso na alma humana que é a vontade. O amor revela. A paixão é cega. Se na vida você tomar decisões importantes baseadas na paixão, você vai errar e vai fazer bobagem. O povo de Deus, que tem discernimento espiritual e a palavra de Deus, votando por paixão. Eu não, eu não, eu te odeio, pastor Malafaia. Eu não vou mais te seguir. E chora. Que que é isso? Ei, qual é a nossa maturidade, minha gente? E o que eu tô vendo? Eu tô assustado. O povo de Deus relativizando o pecado. Não tem problema, não. O cara forja um documento. Falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. E há cinco anos de cadeia penitenciária. Não. Tem muita gente aí que também fez cake news relativizando, menosprezando, querer comparar o crime de falsidade ideológica à calúnia de infamação. Calúnia de infamação, você paga até com dinheiro, até cumprindo questões da sociedade, mas não vai pra penitenciária. Que conversa é essa? Alguém que se diz cristão, que se diz povo de Deus, pode mentir, enganar numa eleição, e você ter paixão? Não. Não, eu amo esse homem. Não. Não. Seja Bolsonaro, seja qualquer um, Pablo Marçal, Lula, que povo de Deus somos nós e que discernimento espiritual nós temos. Nós não concordamos com calúnia, com difamação, muito menos com falsidade ideológica? Que conversa fiada é essa? Não, é assim mesmo. A gente erra. Quer dizer, então, porque alguém que se diz evangélico e cristão, a gente passa a mão em cima da cabeça dele, pode mentir, pode caluniar, pode arrumar documento falso, que não tem problema? Que caráter cristão é o nosso? Eu provo pela Bíblia. Temos que ser mais severos com aqueles que dizem ser evangélicos e cristãos do que com ímpios. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Se você não quer se associar com os ímpios, os devassos desse mundo, você tem que sair dele. Mas agora eu vos digo, não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão, não é? E for devasso e for ímpio, com esse, nem ainda com mais, o povo de Deus ser dirigido por redes sociais, por fraudadores e homens ímpios, e não pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo? Que povo de Deus somos nós? Eu fui levantado como uma voz profética? Eu não ganhei nem perdi nada nessa eleição? Eu não fui levantado para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir? A verdade? Quem colocou o profeta Jeremias no calabouço por falar a verdade? O povo de Deus? Quem quis matar a pedrada, Josué e Calegro, por falar a verdade? O povo de Deus? Não é possível! O povo de Deus não é guiado por homens, é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra e não por paixão. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E agora, vamos falar o que o Bolsonaro respondeu a ele? O Bolsonaro fez uma chamada de vídeo e ele comentou a entrevista do Silas Malafaia, Bolsonaro falou a Mônica Bergamo, Malafaia causou Bolsonaro de ser omisso na eleição por medo de ser derrotado por Pablo Marçal, caso Marçal vencesse o prefeito Ricardo Nunes. Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira. E ele disse, meu posto Ipiranga não tem mais gasolina, só tem água, afirmou o Bolsonaro em uma rápida conversa por chamada de vídeo com a Mônica. Bolsonaro confirmou ainda não ter respondido as mensagens de Malafaia, que Malafaia falou que atacou ele durante 15 dias, mas ele não respondia, que não respondeu Malafaia, que é líder da Igreja Assembleia de Deus, que não quer, né? Ele diz aqui, ó, os filhos de Bolsonaro aqui, o Flávio e o Eduardo, seguiram a mesma nota também, roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função. Como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distanciamento. E, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. em 2026, em 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos, disse em nota o senador Flávio Bolsonaro. O Eduardo, por sua vez, afirmou que Malafaia é uma pessoa que eu considero muito, tem muita importância para a política, tem pautas conservadoras e luta pela anistia dos presos. Sem ele, a fala aqui, abro aspas, a fala aqui do deputado Eduardo, sem ele, muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje por algum motivo, ainda que eu possa entender absurda certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade e interpretar e resolver com ele internamente sigo desejando saúde e tudo de bom a ele, disse o deputado. E o Malafaia respondeu, né, eu não sou, eu não sou alienado a ninguém, tá, eu apoio quem eu quiser. Ele diz, continuo, eu continuo apoiando o Bolsonaro, o maior líder da direita, não vou julgá-lo definitivamente por um ato errado. Ele tem uma história, ele continua tendo meu apoio, só que eu não sou Bolsonaro, Bolson, 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 só que eu não sou alienado, sou aliado de primeira hora. Ninguém nesses dois últimos anos defendeu tanto Bolsonaro e se arriscou tanto quanto eu. Tenho muita moral para falar, afirmou ele aqui. E aí, prefiro um amigo. O líder religioso reafirmou as críticas e ressaltou que, antes de dar a entrevista, mandou mensagem ao próprio Bolsonaro criticando. E ele diz, prefiro um amigo leal que diga a verdade na minha cara do que um amigo falso que me ataca por trás e finge que concorda com tudo que eu faço. Verdadeiros amigos dão alertas. Eu seria um covarde se falasse isso para Mônica Bergarro, sem antes falar com ele. O que eu falei para ele, eu falei com ele. Mais de 20 zaps, eu largando o aço em cima dele durante essas eleições. Então, qual a minha posição? quer dizer que quando alguém da esquerda erra, sabe, a gente mete o pau. E quando é da direita vamos passar pano? Não. Que caráter é o nosso? Afirmou o pastor religioso. É, meu amigo. E aí? Ah, o Galipo acaba de ser aprovado pelo Senado, para dirigir o Banco Central. Lula agora tem total controle do Banco Central, né? O indicado dele, então, assume o Banco Central. Tem que passar pela sabatina, mas já passou e já foi aprovado. Olha, está dando até sono essa história de Silas e enfim. Silas está arrumando uma encrenca muito grande. O que eu estou percebendo é que Silas está batendo na própria direita. o Silas esqueceu do Lula, esqueceu do Bolo, esqueceu de todo mundo. O Marçal não é mais candidato a prefeito. O Marçal, conforme o Bolsonaro disse, eu coloco entre aspas, é carta fora do baralho em São Paulo, pelo amor de Deus. O Silas agora vai ficar 20 dias nesse meio, ataca a direita, ataca a direita e vai deixar o Bolo. Ô Silas, nós estamos de olho em você aí. Você vai atacar a direita o tempo inteiro e a esquerda você vai deixar impune? Já basta o Rio de Janeiro, em que você não fez absolutamente nada, nem um videozinho você fez aí. Seguinte, a família Bolsonaro não quer encrenca com o Silas, está deixando ele meio que falar sozinho. E o Bolsonaro, ele disse o seguinte, essa frase enigmática do Bolsonaro, o meu posto Ipianga não tem mais gasolina, só tem água. Alguém sabe o resultado dessa frase? Sabe ou não? Eu sei. Bolsonaro disse que não tem mais dinheiro, não tem mais poder. É isso que ele quis dizer. O meu posto não tem mais gasolina, só tem água. É como você fala assim, a minha geladeira só tem água. Deu para entender? Na minha geladeira só tem água. Você quer dizer que você está óbvio. Então, o Bolsonaro quis dizer isso ao Silas Malafaia. O Silas Malafaia, nessa frase, o Bolsonaro disse que ele é interesseiro. A meu ver, é, ué. Se o meu posto só tem água, o Silas me abandona. É isso que o Bolsonaro quis dizer. Com uma rápida fala, ele destruiu o Silas. Não precisou ficar gravando um monte de vídeo. Nada, né? Inclusive, eu vou pegar essa frase para mim, viu, Bolsonaro? Mas eu sempre vou, vou, eu vou dizer quem é o dono dela, né? Vou dar os créditos a você. Adorei a frase do Bolsonaro. O meu posto só tem água. E o Silas já está se preparando aí para dois mil. E eu recebi aqui uma informação agora, está aqui no meu Instagram aqui embaixo. Você pode ir no meu Instagram que vai estar lá. que eles estão se articulando aí, pessoal, para o Tarcísio, é justamente isso. O Kassab ser o vice, tá? O vice do senhor Tarcísio, né? Então, o Kassab seria vice. Aqui, ó. Já circula pelos... Já circula pelos corredores, tá? Já circula pelos corredores que Kassab será vice do senhor Tarcísio ou será Baleia Rossi. Você sabe quem é Baleia Rossi? Já circula, ó. Já em circulação pelos corredores de Brasília é que a chapa para dois mil e vinte e seis será Tarcísio e Kassab ou Tarcísio e Baleia Rossi. E agora? Né? Você sabe quem é Baleia Rossi? Não sabe. Ah, não. Vou te falar agora. Baleia Rossi, pessoal. É nada mais, nada menos que o dono do MDB. Tá? De quem? Dele mesmo, do Nunes. Que tem vários ministérios com Lula, Simone Tebbit e tantos outros. Então, pessoal, Tarcísio dá até o pescoço com o MDB e com o PSD. Tá? Estão deixando Bolsonaro sozinho. essa que é a verdade. Sozinho. Estão fazendo uma covardia com o Bolsonaro. Ele que elegeu essa turma toda e hoje ele tá sofrendo as consequências de ter elegido pessoas que agora estão cuspindo no prato que comeu. Inclusive, o senhor Malafaia. eu tô achando muito feia essa atitude do Malafaia, viu, pessoal? Me perdoa aqui quem gosta dele, mas, a meu ver, isso não é posição de um líder. Isso é eu que... um líder religioso, é eu que estou dizendo. Isso é responsabilidade minha. Acho muito feio. Acho que ele deveria parar e ir pra cima do burros imediatamente. eu já estou vendo aí pessoas falando do Marçal, eleitores do Marçal falando que vão votar em bolo só de raiva. Já vi dezenas de mensagens por aí. É preciso tomar cuidado e vigiar isso aí. Porque essa raiva se deu com essas atitudes infantis do Silas. Hoje, 20 horas e 28 minutos, nós teremos a live do próprio Marçal. E vamos ver o que vai acontecer. Por quê? ninguém está querendo o apoio dele, pessoal. Ninguém. Ninguém. O prefeito falou também que não quer o apoio dele, não quer em cima de palanque, não quer ele de jeito nenhum. Quer os eleitores dele. Está aqui, está aí. Não vai procurar. Não. Se for procurado, eu vou dizer a ele que ele espero que ele tenha aprendido com os erros, né? e que ele possa fazer uma boa reflexão de tudo aquilo que ele cometeu de erro e que ele siga o caminho dele, eu sigo o meu. Ele vai para o seu palanque? Não. Não vai para o seu palanque? Não. Mesmo se declarar apoio? Não, no meu palanque não. E aí? Mais de um milhão e setecentos mil votos e o Lunes não quer o apoio do cara. É isso que eu digo, pessoal. O cara fica com raiva e daí a pouco ele pira o cabeção e aí fala o quê? Gente, vocês estão liberados, votem quem vocês quiserem. Ah, eu quero votar na esquerda, vai lá e vota de raiva. Pessoal, política é bicho estranho. É bicho estranho. É óbvio que ele não vai apoiar o bolos. Pelo amor de Deus, hein, Marçal? Só que faltava, né? Acho que não. Acho que ele vai ficar neutro e ele ganha muito mais ficando neutro. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Forte abraço.